MALANJO Kakulama está em reabilitação. A comuna de Caxinga é das mais beneficiadas pelos investimentos. Hoje, a localidade tem novas escolas e mais salas de aulas. Aqui, as batas brancas anunciam um forte investimento nas novas gerações. Tenho que ter gosto do meu trabalho, para poder aplicar aquilo que temos aprendido nos seminários e aplicarmos nos nossos alunos. O alargamento da rede escolar trouxe inúmeros benefícios. A luta contra o analfabetismo na comunidade de Moala é uma prioridade. Hoje, estudar já não é um problema para a nossa comunidade, porque já soubemos ler e escrever. Na comuna de Caxinga, a saúde chegou mais próximo da população mais carente. O hospital municipal ampliou o serviço e tornou o atendimento mais profissional. Eles são atenciosos, simpáticos, prestam atenção nos doentes. O bloco operatório está pronto. Aguardamos apenas pela chegada dos especialistas em cirurgia, em orto-traumatologia, anestesiologia. O apoio à mulher rural conta com importantes incentivos. A construção do mercado para acomodar as vendedoras está a incentivar a produção agrícola. Viu que no nosso passado, depois da guerra, tivemos tanta dificuldade, importava-me tudo. Então, nesse mesmo momento, a agricultura está apanhando muito bem o país. A agricultura está a ser relançada. Com ela, a fome é combatida, melhora a dieta alimentar e a saúde está garantida. Mais do que dinamizar a economia da região, as infraestruturas rodoviárias estão também a facilitar a vida dos homens do campo. Nestes 18 hectares de terra, por exemplo, espera-se colher mais de 40 toneladas de produtos diversos. Os trabalhos são modernos. Antigamente eles faziam à mão e não resultava quase nada. Quer dizer, o tratão é mais rentável. 230 quilómetros de estradas recuperadas. Novos hospitais, escolas e casas sociais, produção agrícola e comércio organizado. Com alegria, orgulho e esperança num futuro bom, Malange constrói uma vida melhor para toda a população. Juntos, fazemos acontecer. Governo Provincial de Malange.